Olha, apesar dos riscos, muitas mulheres ainda deixam de fazer a mamografia. Seja por vergonha ou por medo, ainda é possível encontrar várias delas que nunca fizeram o exame por desinformação também. E foi pensando nisso que houve um mutirão na tentativa de informar e prevenir sobre o câncer de mama. Dona Maria do Amparo tem 69 anos e só agora fez a primeira mamografia. Ela vive no interior do Piauí e sempre teve medo de fazer o exame. Até quando eu ia dizer, o médico disse assim, meu filho, relaxe, que eu tinha medo, eu tinha medo dos médicos, né? A médica aqui falou que como é que ela já nessa idade nunca fez. Realmente ela não fez, a gente marcou, mas ela disse, não tinha que fazer essa lei, que ela tinha vergonha. Naquele tempo, né, aquele pessoal que não tinha filho em casa e tudo. Apesar dos riscos, o que aconteceu na vida de Dona Maria do Amparo é muito comum no país. Mulheres que ignoram o perigo e não fazem a mamografia. Muito importante. Tem muita gente morrendo através do câncer, né? E é muito bom se prevenir. Tem mulher que não faz. Tem muita mulher que não faz. Geralmente é só com a partir dos 40 anos que os médicos pedem. E a senhora acha esse exame importante? É muito importante. Para diminuir a fila de mulheres no Sistema Único de Saúde em Teresina, o Hospital Getúlio Vargas realizou um mutirão de cirurgias ginecológicas e exames. Em muitos casos, a demora era de até seis meses para a realização de uma cirurgia. A mamografia é uma demanda alta, né? Porque apesar de ter vários mamógrafos no estado, mas a demanda é muito grande, até porque é exame de rotina para a mulher. Muitas mulheres não conseguem pagar pelos exames. Quase 200 estão na fila de espera. Nós estamos também fazendo esses mutirões. Hoje nós estamos com a programação de 40 mulheres para a gente tentar ver se consegue realizar em tempo menor. Então, vamos lá.